Alô, arrasadores! Hoje estou de volta com a nossa websérie para falar sabe de quê? De marketing pessoal, porque todo mundo precisa dele para colocar o seu trabalho no mundo. Então, bora! Roda a vinheta, editor! Bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Caroline Caracas, eu sou estrategista digital. Nesse canal tem um monte de vídeo para você que quer saber mais sobre posicionamento digital, sobre branding pessoal, Instagram, tudo isso que todo mundo está procurando hoje em dia. E hoje a gente vai dar continuidade a uma websérie que eu estou produzindo sobre personal branding, ou gestão de marca pessoal. Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa websérie, onde eu falei o que é e para que serve uma marca pessoal, é importante que você esteja alinhado com esses conceitos. E hoje a gente vai falar de um novo conceito que todo mundo precisa, que está totalmente associado a um trabalho de marca pessoal, que é o marketing pessoal. E vamos quebrar todos os preconceitos que vocês, porventura, tenham na cabeça a respeito desse tema. Porque sem as ações de marketing pessoal, a gente não vai conseguir levar a mensagem da nossa marca, a promessa da nossa marca ao encontro do mercado. E esse universo do marketing pessoal mudou muito na era digital. O jeito de se fazer marketing pessoal hoje é completamente diferente do que se fazia alguns anos atrás. E isso é uma boa notícia, porque você não precisa se preocupar em incomodar as pessoas. Você só precisa expor o seu trabalho e é disso que a gente vai falar aqui. Eu gosto de começar a falar desse tema contando uma rápida história. Uma vez eu estava em Londres, em um evento, conheci várias pessoas e uma delas me perguntou. Carol, que cursos você tem? Eu estou precisando me atualizar, me reciclar no digital? E aí, contando para ela tudo que eu tinha, cursos de Instagram, de marca pessoal, ela falou imediatamente. Ah, eu preciso me aprofundar nesse negócio de marketing pessoal, porque eu deveria ter usado isso muito mais na minha carreira quando eu estava numa empresa. Os meus colegas de trabalho sabiam usar e se davam muito bem. E ela finalizou dizendo. Eu preciso aprender a me vender. Então, olha só, o marketing pessoal, no senso comum, na cabeça de todo mundo, está diretamente associado com essa frase, aprender a se vender. Ele tem uma cargazinha de peso, de preconceito, porque as pessoas pensam logo em autopromoção. Naquela autopromoção meio chata, que era o que as pessoas faziam antigamente. Se a gente voltar alguns anos aí, muito antes das redes sociais, o que os profissionais faziam basicamente para se promover? Mandava imprimir um cartão de visita legal, colocava aquele terninho lugar comum, ia nos eventos de networking e, às vezes, ainda distribuía um folhetinho muito chato. Ou seja, era uma forma de autopromoção muito direta, muito forçada, que realmente incomodava as pessoas. E se você for pegar aí alguns vídeos de marketing pessoal antigo, as pessoas vão falar isso, que é para você cuidar da sua aparência, para você cuidar do seu material gráfico, para você fazer networking, frequentar eventos, mandar e-mail para as pessoas que você coleta os e-mails nesses eventos, coisas desse tipo. E não é isso que a gente vai combinar aqui. Dá para você fazer um marketing pessoal, para promover a sua marca pessoal, aquilo que a gente conversou no último vídeo, que é a forma como você quer ser vista, como você quer ser lembrada e percebida no seu mercado, de uma forma muito mais interessante. Fazendo com que as pessoas cheguem até você pelo valor que você entrega. Então, a primeira coisa a entender é que marketing pessoal é sobre o valor que você gera e como você vai fazer a sua promessa de marca chegar até as pessoas através de várias ações que eu vou falar aqui. A primeira delas é a mais óbvia. Para cuidar do nosso marketing pessoal, a gente tem que cuidar da nossa apresentação pessoal, é lógico. E isso envolve a roupa, o estilo, os acessórios, o seu autocuidado de forma geral, as cores que você está usando e também a sua linguagem não verbal. Os seus gestos, a sua atitude quando você chega num lugar, a sua energia, o seu comportamento, a sua postura. Uma série de coisas que têm a ver com a primeira impressão que você gera nas pessoas quando você chega em algum lugar. Mas não é só isso. Marketing pessoal não se resume apenas a você cuidar do seu estilo e do seu comportamento. Uma outra coisa fundamental e talvez até com um peso maior hoje em dia em se tratando de marketing pessoal é gerar conteúdo. Tem uma frase que alguns especialistas falam e que eu concordo, que inclusive hoje ter um blog, ter um perfil no Instagram, é mais importante do que ter um currículo. Porque quando você vai contratar alguém, quanto mais agora, que a gente cada vez mais vai contratar remotamente, a primeira coisa que a gente faz é dar um Google no nome dessa pessoa. Então, sim, você deixa um rastro digital, sim, a pessoa quer olhar quem é você nas redes sociais, qual é a sua identidade visual, o que você fala lá, o que você produz. E dessa forma, as pessoas que estão te avaliando vão fazer uma análise de você de uma forma espontânea, autêntica. Quem é você de verdade quando você não está apresentando um currículo ou quando você não está fazendo uma entrevista com alguém? Então, anota aí. Um pilar fortíssimo do marketing pessoal hoje em dia é você aprender a gerar um excelente conteúdo que atraia as pessoas naturalmente. Dessa forma, vai ficar cada vez mais fácil atrair pessoas sem que você precise ficar fazendo uma autopromoção direta. Percebeu? Eu já falei de duas coisas, a sua imagem pessoal e o seu conteúdo. E sim, você está fazendo uma autopromoção, está promovendo o seu nome, o seu trabalho, está fazendo com que mais pessoas te descubram, mas você não está incomodando ninguém. Agora, vamos falar da terceira coisa que também é um clássico do marketing pessoal, que é o networking. De novo, as pessoas tentavam fazer o marketing pessoal no passado frequentando eventos e muitas vezes sendo inconvenientes. Eu não sei você, mas eu já frequentei eventos que a pessoa mal me disse bom dia e já estava me entregando um cartão de visita e às vezes um folhetim. E isso não funciona, não tem efetividade. Hoje você tem uma forma muito mais bacana de atrair networking, que é sendo uma pessoa bem ativa e bem interessante, magnética nas redes sociais. Se as pessoas gostam do seu trabalho, se ele efetivamente tem valor, se o conteúdo é bom, fica muito mais fácil abordar alguém, por exemplo, para convidar para uma parceria, para fazer uma live colaborativa, para convidar para uma entrevista. Olha só que bacana, se você tem um podcast hoje sobre algum tema, você pode ser a pessoa que vai convidar várias outras pessoas do seu mercado para uma entrevista. E é claro que no início você não vai conseguir aquelas pessoas que são muito grandes. Você precisa atingir algum sucesso com esse podcast, com esse canal que você está desenvolvendo. Mas você pode ir crescendo devagarinho, convidando pessoas que são importantes e não necessariamente têm uma grande autoridade no digital, uma grande popularidade. Essas pessoas vão se sentir lisonjeadas em receber esse convite. e cada vez mais o seu canal vai crescendo e você vai conseguir trazer outras pessoas. E o que vai acontecer do ponto de vista da sua imagem? E por isso o networking é tão importante e tão necessário como uma ação de marketing pessoal. Você vai começar a ter um efeito associativo da imagem dessas pessoas que você está trazendo, pessoas de qualidade, pessoas com conteúdo, pessoas bem posicionadas, com a sua própria imagem. Sem falar que você vai construir realmente amizades, relacionamentos, vai ter o WhatsApp dessas pessoas, vai ser muito mais fácil chegar em outras pessoas. Portanto, o primeiro passo para a gente fazer um bom networking digital e selar boas parcerias é a gente ter uma presença digital feita com profissionalismo, com excelência. E ir construindo uma audiência engajada porque aqueles potenciais parceiros que você está buscando vão perceber que você é uma pessoa relevante, de valor para aquela sua comunidade. Agora eu quero falar do quarto item que é muito importante no marketing pessoal dos dias de hoje. E aqui é que muita gente trava porque tem aquela história vão me chamar de blogueirinha e não tem nada a ver. E eu estou falando aqui do lifestyle, o seu estilo de vida, a maneira como você compartilha estrategicamente um pouco da sua vida pessoal, dos seus bastidores, dos seus valores, das suas paixões, eventualmente dos seus programas com famílias e amigos, se isso for uma coisa que você queira também. Para a gente compartilhar o nosso lifestyle, não existe uma regra fechada de que a gente tem que passar o dia inteiro abrindo a privacidade da nossa vida. Cada pessoa vai fazer uma curadoria de momentos e cenas desse estilo de vida, que tenham coerência com a marca que você quer passar para o mercado e que te ajudem a atingir alguns objetivos de imagem que você está buscando para o posicionamento da sua marca no mercado. E essa parte do estilo de vida é o que gera mais conexão. As pessoas começam a querer te conhecer de perto, muitas vezes elas querem ser sua amiga, querem se aproximar de você, porque sentem uma empatia, sentem uma confiança, acham você uma pessoa legal. Então, nessa parte do estilo de vida, você tem que mostrar, sim, quem é você pessoa quando você não está trabalhando. Que você é alguém que o seu cliente vai querer estar junto, tomar um cafezinho, almoçar. Isso faz muita diferença, gente. Outro dia, inclusive, eu ouvi uma grande empreendedora de destaque do país dizendo que quando ela faz análise de currículo e vai entrevistar alguém, uma das coisas que ela mais considera hoje é se ela teria vontade de tomar café e almoçar com aquela pessoa. Ou seja, a gente não quer estar rodeado de pessoas que são extremamente competentes, mas que não têm algum tipo de identificação com aqueles que são os nossos hábitos, a nossa visão de mundo, tomar um vinhozinho junto, né? Sair para almoçar, bater um papo, fazer um happy hour. Gente, faz parte. Tem, inclusive, uma frase que eu repito muito, que é a seguinte, o gostar vem antes do gastar. Se tem um potencial cliente te observando na rede social, ele não vai levar em consideração só a sua competência técnica. Ele vai te observar por um tempo para ver se ele gosta de você, se de alguma forma ele conecta para colocar o dinheirinho ali, no seu trabalho, no seu serviço. Por fim, eu quero encerrar esse papo com você sobre marketing pessoal para que não exista mais preconceito, para que você entenda que você precisa e que você pode fazer isso de um jeito bacana, trazendo uma frase do autor do livro Mostre o Seu Trabalho, que eu super recomendo que você leia. O nome dele é Austin Kleon. Ele, inclusive, é autor de outro livro que eu também recomendo que o deixou muito famoso, que é o livro Roube como um Artista. Mas vamos à frase. O Austin diz o seguinte, pode soar um pouco extremo, porém, hoje em dia, se o seu trabalho não estiver online, ele não existe. E quem estiver ouvindo aqui que já deu um pulo para trás, calma, sem ofensas, isso não é pessoal. É para você pensar que o seu trabalho pode ser muito bom, mas se você, de alguma forma, não está aproveitando essa vitrine digital para que as pessoas conheçam o seu trabalho, o fato é que ele está anônimo. E é por isso que ele está dizendo que o seu trabalho não existe, não está depreciando o trabalho de ninguém. E eu vejo muita gente que não faz marketing pessoal, clientes, alunos, pessoas que vêm fazer os meus cursos e chegam muito ressentidas com um concorrente, com um coleguinha diária que está bombando e muitas vezes está bombando com menos formações, menos qualificações ou falando besteira na rede social que aquele meu aluno não concorda e gostaria de estar dizendo fulano está enganando as pessoas. E aí eu falo, vai lá e faz. A sua obrigação é ser tão conhecido quanto ele, é buscar o seu espaço, a sua voz no mundo, construir uma marca a ponto das pessoas quererem prestar atenção em você para que você dê o seu ponto de vista, o seu posicionamento, para que as pessoas consumam o seu trabalho, para que você atraia clientes e faça aquilo que você acha correto, que você tem convicção. Não adianta a gente ficar na arquibancada criticando o trabalho dos nossos pares, porque de alguma forma eles estão mais populares e isso está nos incomodando. Se esse é o seu caso, você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Então o que você tem que fazer agora? Assistir o vídeo 1 dessa websérie, entender o que é afinar uma marca pessoal, para que você precisa dela, o que você pode conquistar com ela, desenhar, orquestrar essa marca pessoal e sim levar ela para o mercado através de todas essas ações, todos esses pilares que a gente falou aqui. Publicando nas redes sociais, cuidando da sua imagem, tendo um estilo marcante, fazendo networking digital ou presencial, não importa, mas fazendo isso de uma forma legal, gerando valor, atraindo as pessoas, construindo uma rede de cooperação e parar com aquela besteira que vão te chamar de blogueirinha, de te julgar, porque ninguém paga suas contas e começar sim a apresentar um pouco do seu estilo de vida nesse mix junto com o seu conteúdo, porque isso vai dar uma atratividade maior para a sua presença digital. As pessoas vão se aproximar e vão se conectar mais. E para a gente se despedir, não esqueça daquilo que eu falei, que a sua marca pessoal é a sua fama na praça. Se você não tratar de construir você mesma uma fama legal, que você se orgulhe com todas essas ações que eu falei aqui, fazendo tudo isso de forma coerente, orquestrada, são as pessoas do mercado que vão colocar essa fama em você, essa marca, que vai estar acontecendo na cabeça das pessoas, você querendo ou não. Então, trate de assumir o controle dela. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, espero que ele tenha mudado a sua cabeça. Então, corre aqui nesse canal, consome tudo que existe sobre personal branding e eu te espero no próximo vídeo. Só não sai sem se inscrever e clicar no sininho, tá bom? E deixa um feedback pra mim. Beijo!